E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Manual da Cozinha para mais uma receitinha. Hoje eu vou ensinar um creme belga de abacaxi sem lactose que faz o maior sucesso aqui em casa e eu tenho certeza que vai fazer sucesso na casa de vocês também. E antes de começar a nossa receita de hoje, você já sabe, né? Você que é fã do Manual da Cozinha ou que está chegando agora, deixa aquele like para ajudar o nosso canal e só assim a gente vai continuar com as receitas de ela, vai conseguir continuar. O seu like fortalece muito o canal, vocês não têm noção. Então não esquece, não deixa para o final para você não esquecer, certo? Coloca aí o like, 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 like e vamos para a receita. Na panela você vai precisar de uma xícara de água e vamos colocar aqui um abacaxi cortado em cubos. Vamos colocar também meia xícara de chá de açúcar. Dá uma misturadinha aí para esse açúcar agregar aqui com o abacaxi, ficar um samba doido aqui. Tudo pronto, tudo certinho. Vamos ligar agora em fogo baixo por 30 minutos e você pode deixar aí. Ele vai ficar fervendo e esse processo vai evitar que a sua sobremesa amargue. Nós vamos tirar todo esse amargo do abacaxi e aí 30 minutos vai estar certinho. Enquanto a sua calda de abacaxi está sendo preparada, não vai achando que você vai ficar descansando, mexendo no Facebook não. Vamos fazer o creme para não ter enrolação, é bem rápido. A gente vai precisar de 400 ml de leite, só que esse leite tem uma peculiaridade. Falei certo, gente? Peculiaridade, é isso mesmo. Peculiaridade, não é? É isso mesmo. Então vamos lá. Peculiaridade. Esse leite tem zero lactose, certo? Se você ainda quiser usar o leite normal, não tem problema algum. Essa receita é especialmente para os meus amigos aí que estão intolerantes. Então eu vou colocar aqui esse leite, vou colocar metade do leite, metade dos 400 ml. Vou deixar 200 ml reservado. Nessa metade reservada nós vamos colocar duas colheres de sopa de amido de milho. E vamos misturar aqui o nosso amido de milho para dissolver. Assim não vai criar pelotinha no seu creme, certo? Certo, certo? Tá bom. Vamos misturar aqui isso aqui. Então eu terminei aqui de dissolver o nosso amido de milho, vou colocar o restante aqui dos 200 ml. Já com as duas colheres de sopa de amido de milho dissolvida. Junto colocaremos uma lata de leite condensado. Esse leite condensado é chique também, é zero lactose. Lembrando que é opcional, tudo aqui que for zero lactose. Se você quiser fazer o normal, não tem problema. Uma latinha de creme de leite sem lactose de 290 gramas, tá pessoal? Coloque também três gemas. Se você quiser peneirar essas gemas, você pode peneirar. Se você for mais sensível ao ovo, você vai lá e peneira as suas gemas que não vai ter problema algum. Eu não vou fazer isso porque eu vou usar essência de baunilha e pra mim isso já resolve tudo. Aqui tem uma colherzinha de chá. Se você quiser colocar mais, pode também. Agora é o seguinte, eu vou ligar o meu fogo em fogo baixo. E vou misturar aqui sem parar até o nosso creme engrossar. Pessoal, chegou nessa consistência aqui, ó, bem cremoso. Você desliga o fogo, deixa reservado até que a nossa calda fique pronta. Aqui tá faltando uns cinco minutinhos. Aí a gente já continua a receita. Pessoal, eu terminei de ferver o meu abacaxi aqui. Já tá tudo certinho. Olha só aqui, ó, tá uma fumaceira danada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa água, vou escorrê-la porque eu não vou usá-la. E vamos retirar esse abacaxi. Então eu vou fazer isso e já mostro pra vocês como que vai ficar. Então agora eu já terminei de escorrer a minha água. Vamos agora pegar os nossos abacaxis e colocar em outra vasilha. Depois de colocar os nossos abacaxis, eu vou colocar o nosso creme agora junto. Olha a consistência desse creme, pessoal. Que coisa mais magnífica. Agora vamos mexer tudo aqui, pessoal, pra ficar bem gostoso. Então eu terminei de misturar aqui, pessoal, ficou um creme maravilhoso. Pra vocês, meus amigos aí que pedem receitas light, sem lactose, essa aqui é pra vocês, certo? E agora vamos colocar aqui em uma travessa. Aí vem a dica. Se você quiser colocar bolachas, dá pra você fazer um pavê com esse creme. Vai ficar uma delícia também. Eu não vou fazer isso porque eu já fiz muito pavê aqui. Hoje eu só quero o creme mesmo. Galera, esse creme tá uma delícia. Se você quiser, já pode levar à geladeira que vai fazendo um sucesso total. Eu vou dar uma incrementadinha. Eu vou colocar coco ralado por cima. Esse coco ralado é a gosto. Você pode colocar o quanto que você quiser. E também é opcional. Se você preferir, não precisa colocar. Então vamos lá. Galera, olha só que fofinho que ficou o nosso creme. Uma delícia. Eu aposto que vai ser a coisa mais fofinha que você vai ver ainda nesse final de ano, certo? Não adianta procurar. Pode fazer que vai ficar uma delícia. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos levar à geladeira por duas horas. E eu volto mostrando pra vocês como que ficou. Mas antes, tem uma coisa muito importante que você precisa fazer. Que é deixar o like, pessoal. Clique em gostei aí. Que parece pouco, mas ajuda muita gente. É muito importante para o crescimento do canal. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se. Assim a gente vai trazendo cada vez mais vídeos. Então, vamos lá. Duas horinhas depois, já está pronta a nossa sobremesa, pessoal. Agora é só cortar, se servir e ser feliz. Aplausos 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 Apu Pineapple Galera, olha esse creminho super delicioso, super equilibrado, bem gostoso, não é muito doce, não é pouco doce, ele está super equilibrado. Façam o que vai ser um sucesso no final de ano, nos finais de semana, no ano novo, é muito bom mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje, um beijo no coração de vocês e até a próxima receita. E até a próxima receita.